Graça e Pais Irmãos, eu sou o Reverendo Rômulo, pastor da Congregação Presbiterial de Gaibu, secretário executivo do Sino do Central de Pernambuco, e quero falar da imensa honra que foi ao receber o convite para falar do aniversário de 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial, uma grande e amada igreja. Parabéns, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja, por tudo que tem crescido e feito na presença do Senhor. Quero parabenizar o meu amigo, pastor Alfredo Oliveira. Louva a Deus por sua vida, Reverendo. Quero parabenizar o conselho desta igreja, a junta diagonal desta igreja, as sociedades domésticas desta igreja, que é boa mão do Senhor, ajude vocês a completarem mais 28, 28, 28, até a volta de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para a edificação dos irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, são as últimas palavras do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a última promessa de Jesus. A última promessa do Senhor é que vai estar ao lado, junto com a igreja, até o final dos tempos, até o retorno do reino. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, nós vemos outra vez que Deus me guarde em sua mão. Que as lutas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias, não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, o rei Jesus nasceu pra nos salvar. Que Deus os abençoe em seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, nós vemos outra vez que Deus me guarde em seu amor. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão Que Deus envolve o céu, amor e a paz Enxaga o coração e até Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão Que Deus envolve o céu, amor e a paz Enxaga o coração e até Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão Que Deus envolve o céu, amor e a paz Enxaga o coração e até Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão